Paizinho eu posso ir comprar doce pra mim? Claro filha Eba lá volto já já paizinho Ah Cala a boca sua desgraçada velha do diabo com pó de feia rodícula Tomara que o diabo te leve para o inferno porra caralho buceta morre de diabo Eu só ia pedir pra comprar um pra mim também Ah